Olá, tudo bom? O Nacional Supermercado de Bicho está com uma grande promoção aqui do computador Positivo SIM+. R$ 598,00, acompanhado com teclado, mouse e multimídia. Até 10 vezes no cartão Visa ou Mastercard, 12 vezes no Hipercard sem juros. Cheque para 30 dias. Se você quiser também levar o monitor, a partir de R$ 189,00 no cartão Visa ou Mastercard sem juros. Com impressora, R$ 349,00, também no cartão Visa ou Mastercard sem juros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho